Mas que tal, professor? Com 20 anos o senhor saiu de Santa Rosa? 20 anos. Eu cheguei em Santo Antônio com 22 anos. Olha só. Olha só nós dois, né? Que cheque, né? O pastor Paulo aqui, estamos visitando a comunidade de São João de Santa Rosa. Ah, aqui é Arexão de Santa Rosa. Santa Rosa. Olha a cruz que bonita ali. Ali na esquina era o cinema, o antigo cinema. Então, temos mais perto do Rio Uruguai aqui, né? Mais perto, sim. Vamos ver aqui então, ó. Comunidade de São João. Tem que sair lá fora, não dá pra sair lá fora. Que pena. Ah, vamos ver primeiro isso aqui, ó. Vê aqui que diz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Legal. Tá bom. Vou registrar aqui dentro agora. Olha aí, ó. É, é que aquela vez, ó. O calor que você gosta, você tenta levantar o princípio antigo. Tinha que é natural. Não precisa ser tão alto, pode ser mais baixo. Mas daí os esquinos detrás, a gente ainda enxerga. Mas o mesmo estilo da nossa, porque todos são iguais, né? o altar do senhor eu firmei o casamento da minha sobrinha da Argentina é o mesmo modelo também assim da igreja lá em 12 de Maggio esse altar sempre achei lindo 500 anos agora já está 505 2017 500 105 anos esse olha o órgão de tubo quando o teto nosso não sei se o senhor não não aquele lá o órgão de tubo ainda é usado é usado o órgão de tubo quem que toca é usado a igreja legal benção de deus é maior é maior é um pouquinho maior será eu estou dormindo eu estou achando que é isso valeu estamos aí pessoal do comunidade de Cianco Santo Andes vindo me visitar o comunidade de São João de Santa Rosa luteranos é mas se quente é o o o o o o o o o de igualdade.